Bom, gente, vou começar a fazer o almoço aqui, fazer uma polenta, aproveitar que tá frio, aproveitar que faz tempo que eu não faço polenta, então eu vou fazer um franguinho no molho e vou fazer a polenta, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês, aqui eu tenho cebola, eu já descasquei bastante alho, já triturei aqui, só falta pôr num pedrinho, que eu gosto de deixar ele puro, pronto, pra mim fica muito mais prático, né? Então a gente vai fazer aqui o franguinho refogadinho, eu vou deixar ele bem molinho, tá gente? Cadê a colher que eu peguei? Meu dente tá insuportável, ó, eu ainda tenho aquela banha que eu fiz, ó como rende, tá? Rende bastante mesmo, que eu coloco só o tanto de refogar o tempero. Então tá aqui, ó, bastante cebola, alho e a pontinha da banha. Aqui eu cortei coxa e sobrecoxa de frango, aí eu tentei cortar menor um pouco pra fazer no molho, tá? Refoguei bem aqui o alho e a cebola, já vou colocar o sal, ó, tá bem douradinho, ó lá, a cor dele da panela. Agora eu vou colocar o meu frango. Deixa eu abaixar vocês aqui, ó lá, coloquei meu frango. Agora aqui a gente vai refogando ele, tampando, que ele vai juntar água, se você tampa ele junta água, tá? Vou colocar... Pimenta do reino. Aí é tudo opcional, tá gente? Eu não vou colocar colorau, porque eu depois eu vou usar o molho de tomate, né? Então não tem necessidade do colorau. Agora a gente vai tampar e vai deixando ele cozinhar. Por último, eu coloco o molho de tomate, deixo dar uma furada e a parte do frango tá pronta. Prontinho, pedacinho de tomate, coloquei aqui pra aproveitar e vou colocar pimentão. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de usar o pimentão como tempero, tá? Eu coloco um pouquinho na salada, no vinagrete, ó. Pedacinhos, quando eu vou refogar frango, fica muito gostoso, tá? Aqui eu tenho um pedacinho que tava guardado, aí eu já vou usar aqui, ó. Assim não fica restinhos, né, na nossa geladeira. Nossa polenta, tá? Eu vou fazer ela mais molinha, mas eu tenho receita da polenta pra você fritar ela, né? Aí você faz ela mais firme, empana e frita. Já tem receita aí no canal, muito boa essa receita, tá? Eu faço aqui, às vezes eu congelo, depois eu só vou fritando. Então eu vou colocar cebola. É o jeitinho que eu faço a minha polenta, tá? Fica um pouquinho de cebola aqui. Que é o angu, né? Muita gente chama de angu. Eu gosto de temperar a minha polenta, tá? Tem gente que só coloca ela na água e no sal. Eu gosto de temperar. Sempre fiz desse jeitinho. Aqui eu vou pegar alho. Um tanto bom de alho. Pra ela ficar bem saborosa. Vou pegar aqui um pouquinho da banha, só pra fritar ela. Ó, e agora a gente vai levar ao fogo. Refogando aqui alho, cebola com um pouquinho de banha pra fazer a nossa polenta. Aqui, gente, lembra que eu mostrei em um vlog? Quem assistiu, comenta aí. Sobre o temperinho, meu caldo. Ó. Tá vendo? Aí você puxa esse copinho. Esse copinho é dois reais. Vem cem unidades. Olha só. Caldo de legumes, caldo de frango, caldo de carne, ó. Natural, tá? Ó. Fica o tabletinho assim. Né? E você evita de usar temperos industrializados. Então, pra quem assistiu aí, né? O vlog que eu tava fazendo. É igualzinho esse aqui, tá? A diferença é que esse aqui é de legumes. Mas eu fiz o de frango e mostrei pra vocês. Então, eu sempre tenho os copinhos no meu freezer, tá? Aí eu só puxo, ó. Ele destaca, solta e fica essa pedrinha aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó. E, ó, nosso alho já tá refogado, ó. Tá vendo? Fica uma delícia, gente. Essa polenta fica maravilhosa. Você pode comer só ela. E aquela versão que eu faço pra fritar, eu também coloco alho, eu coloco tempero. Porque aí, quando você frita, ela fica crocante, mas ela fica saborosa, tá? Então, o esquema da polenta é assim. Eu sempre fiz temperadinha assim. Porque na hora que você vai comer, às vezes você vai comer ela pura. Mas ela tá saborosa. Não tá aquele fubá e sal, né? Tá saborosa. Ó, aí ele vai derretendo, tá vendo? O sal eu vou deixar pra colocar quando tiver fervendo a água, tá? Eu já vou colocar a água aqui. Eu vou colocar mais ou menos uns dois litros, tá? Então tá aqui, ó. Coloquei aqui uns dois litros de água. Porque depois eu vou diluir a minha farinha de fubá na água também. Eu não coloco ela direto aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar ferver essa água. Quando ferver, eu vou ver se precisa colocar o sal. Vou ver a quantidade de sal. Eu não coloco antes, tá? Então a hora que ela ferver, eu vou experimentar o sal. Aqui o nosso franguinho, ó. Tá juntando água porque ele tá tampado. Toda vez que você tampa, junta água. Quando você tira, seca, tá? É uma regrinha aí. Então eu vou deixar ele juntando água aqui. Seguimos aqui, ó. Com a nossa água, nossa polenta. Aqui o nosso franguinho. Vou deixar ele cozinhar bem. Quando ele estiver bem molinho, aí eu adiciono o molho de tomate. Só que, gente, o Kaique, ele não come frango. Ele vai comer a polenta. Então eu vou fazer o molhinho só pra ele aqui. Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui cebola, alho. Vou colocar um pouquinho de azeite. E vou deixar refogar. Aí eu deixo o molhinho dele separado, tá vendo? Bem refogadinho. Vou colocar molho. Não vou colocar tudo, porque é só pra ele, né? Eu tenho que buscar lá na horta alguns temperos. Então eu vou deixar aqui apurando. Agora eu vou deixar no fogo baixo e vou buscar os temperinhos que tá faltando. Já fui colher, gente, cebolinha. Olha só, que bonita. Já lavei, ó. Que linda, gente. Vou colocar aqui no nosso frango. Eu gosto de coentro, mas eu não tenho coentro na horta ainda. Então eu vou colocar aqui, ó. Aí eu dobro toda ela e depois eu pico, ó. Fica mais fácil. Já piquei também o manjericão. Já coloquei no molho pro Caíque, né? Ó, o ovelha aqui, ó. Tá quase pronto já. E esse aqui é a base do nosso molho. Mas você pode fazer com carne moída, você pode fazer com calabresa. Eu já fiz até com sardinha, gente. Ou lenta com molho de sardinha. Quando a coisa tava bem apertada, que a gente tava construindo, eu fiz. Pode fazer só o molho igual pro Caíque aqui. A nossa água já começou a ferver. Eu peguei uma xícara de fubá, tá? E coloquei nessa caneca. E aqui eu coloquei uma xícara e meia de água. Pra hidratar ele e pra diluir. Por quê? Se você jogar o fubá puro ali na água quente, vai empelotar. Então eu faço assim, ó. Toda vida eu fiz desse jeito. Eu jogo ele diluído. Então, por isso que eu não coloquei muita água aqui. Tá? Lembra que eu falei? Eu vou colocar pouca água, né? E depois vocês vão saber por quê. Então agora a gente completa aqui. Vê o sal, gente. Precisa de sal. E aí você tem que contar que você tem que pôr um pouquinho a mais de sal aqui. Porque você ainda vai colocar essa água com esse fubá, tá? Deixa eu lavar a minha colher aqui. Só que assim, você tem que deixar ela suave também, tá bom? Então aqui, ó. Mexi. Agora eu vou vir com o meu fubá aqui, ó. Diluído. Se eu fosse fazer ela pra fritar, eu colocaria mais fubá, tá? É que ela não vai ser pra fritura. Ó. Despejo aqui de uma vez. Aqui é só água e fubá, tá? Não tem nada aqui. E agora a gente vai mexer até ela começar a borbulhar. Mexi aqui até ela começar a borbulhar. Olha lá dentro da panela, ó. Tá vendo? Tá borbulhando, né? Então, aqui eu já posso tampar. Tampadinho, pegou pressão, eu vou deixar uns 4 minutinhos, que é o suficiente pra cozinhar. Fica aquele sabor de fubá cru, né? Aí não dá. Então, ó, já subiu aqui o pininho, ela já tá na pressão. Vou contar aqui uns 4 minutinhos e tá pronto. Aqui o nosso frango também já tá no jeito pra gente colocar o nosso molho, tá? Já tá bem molinho esse frango. Então, agora eu vou colocar o molho, que vai ser o molhinho que a gente vai comer com a nossa polenta. Só que maravilha! Agora ele vai cozinhar aqui, vai dar uma apurada. E é só isso que a gente vai esperar. Não precisa fazer mais nada aqui. Só aguardar ele apurar, a gente só vai mexendo, mas já tá tudo temperadinho. Fiz aqui, ó. Franguinho no molho. Hum, que delícia! Deixa eu chegar bem pertinho aqui, ó. Maravilha! Bem gostoso. Polenta, que fazia até quando eu fazia polenta, ó. Tirei agora ela, destampei, na verdade. Olha como ela fica, ó. Sem pelote, gente. Bem temperadinha. E aqui, eu só tô fervendo com o do Kaique. Esse aqui é o molhinho pra ele. Que ele não come carne, frango, né? Então, molhinho aqui pra ele. Molhinho especial, né? Isso. Aí aqui, tem opcional. Quem quiser queijo parmesão ralado, que normalmente eles jogam. E a couve pra colocar também na polenta. Fica muito gostosa, tá? Aí eu nem refogo ela. Quem quer, pega a dica aí, pessoal. Fica muito gostoso. Olha só, gente. Bem fininha, bem suave, tá? Fica maravilhoso. Então, faz o teste aí. A couve, ela fica com sabor mais acentuado. Do que você refogar ela e depois colocar, tá? Então, eu vou montar aqui o meu. Vou colocar aqui a polenta. E vou colocar o caldinho aqui, né? O nosso molho. Pegar pedaços de frango. Ixi, esse é tão difícil. O difícil a gente deixa pro próximo. E agora você pode, opcional, colocar a couve também. Olha só que delícia, gente. Bora almoçar? Que Deus abençoe o nosso alimento. E aí E aí E aí E aí